Fala galera, estamos de volta aí com a série do canal Jogando Até Zerar com Donkey Kong Country 2, galera. Chegamos no mundo do Craneland, então vai ser aquelas, acho eu, pelo que eu lembro, né? Vão ser aquelas fazezinhas ali de abelha, né? E de... daquele trenzinho chato, cara, de montanha-russa do parco. Meu Deus do céu, cara, esse jogo vai ser horrível. Cara, mas não tem jeito, vamos ter que encarar isso aí, que vocês escolheram até zerar esse jogo aí, esse game aí fantástico, que é o Donkey Kong Country 2. Mas antes da gente começar a primeira fase, eu já vou pedindo pra vocês a se inscreverem no canal, ativem o sininho de notificações, deixe aquele like desperto aí, compartilhe, comente o que vocês acham desse mundo aí. Pô, comenta aí embaixo, compartilha aí com o pessoal o que vocês acham desse mundo aí, dessas fases desse trenzinho aí da montanha-russa, dessas abelhas aí, dessa comédia de abelha, é ruim? É fácil de passar? Eu acho ruim. Comenta aí embaixo nos comentários, tá? Eu vou responder um por um aí pra vocês e partiremos agora pra frente. Hoje é terça-feira, hoje tem livezinha, tá? Então tem live na Twitch, Super Mario World, Super Nintendo também, que a gente tá fazendo, jogando lá, tentando virar o Super Mario World em live, cara. Mas o vídeo da live também vai pro canal, tá? Assim como os vídeos da live da Fórmula 1 que eu joguei no canal também, o de Mario World também está no canal. Mas hoje é live, nove e meia da noite, terça-feira, tá? Show de bola. Então vamos começar. Se inscreva no canal. Siga na Twitch e siga no Instagram, cara. Porque o Instagram informa a data das coisinhas direitinhas, tá? Tem um feed de notícias lá, um scriptzinho, tudo que acontece durante as semanas. Há mudanças lá, mas eu aviso lá no Instagram. Então lá no Instagram, quase que deu um trava-línguos aqui, quero falar rápido com vocês. Então vamos lá. Lá no Instagram, eu dou as notícias todas lá de mudança de horário, essas coisas todas. Então você tem que me seguir lá também. Se eu sou só mais um game, tudo junto, sem acento no só, ou se eu sou só mais um game separadinho, como a língua portuguesa manda, com acento agudo no só. Valeu? Então vamos nessa aí. Sem mais inserção de sapo pra vocês. Sem mais enrolação. Então vamos entrar na fase aí da colmeia, cara. Essa fase horrível, cara. Ele cola aqui no chão. Meu Deus do céu. Horrível. Mas vamos nessa. Engraçado é que cola o nosso pé, mas os inimigos não colam, né? Tudo bem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Droga. Cara, é muito amarelo. Difícil ver um, né? De novo, de novo. Vamos lá. Vamos tentar de novo, hein? Ah, já vi que esse mundo vai ser ótimo de passar, pra não dizer o contrário. Eu fiquei com medo de sair um cara desse barril, cara. O que é que tem por lá? Olha, tem um barrilzinho. Oh, duas vezes. Uma vida, mas nem duas. Ai, que caraca. Pode perder minha bunda ali na abelha. Deixa esse barrilzinho aí. Por isso, por isso. Isso que eu pedi pra deixar o barrilzinho. Não adiantou de nada, bem? Pelo menos eu peguei meio de fácil. Ele não abaixou, cara. Ah, não, cara. Ah, não. Meio de fácil, meio de fácil. Será que tá aqui pra cima? Aí. Abaixa. Não, abaixa ali, cara. Ele não abaixa pro lado. Porra, sacanagem. Ele tá colado ali, não abaixa, cara. Ui. não. Não, eu vou lá. Então, vamos lá. Ai, ai. Vem lá. Ah, ai. Vem lá. Vem lá. Pronto. Não precisamos pegar isso aqui. Aí. Bem, pelo menos tem um barrilzinho ali. O que é que tem aqui? 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 Nada, só para sentir toda essa passagem. Caraca, mano. Tem uma aranha também, que eu não sei como é que pegava ela, mas tinha uma aranha. Não. Não. Mais uma vida. Boa! Passamos da primeira fase. Agora partiu lá para dentro. É essa. É esse mundo mesmo, cara. O trenzinho. Meu Deus do céu. Que coisa chata, cara. Ah, meu Deus. Que coisa chata. Ih, já de 3 e já de cara. Que coisa chata. Cagada. Fui uma merda ali. Foi na no chingaflex. Sabia que ele ia levar alguma coisa Caraca, bate esse maninho Ui, errei monstro Mente fácil Ai, caraca Filha da mãe Legal, eita, caí Tamo com medo de fácil, tamo com medo de fácil, vamo lá Ai, Deus Caraca, parece que eu fui espetáculo Agora passa Tá difícil, hein Ih, não peguei o... puta merda, maluco Qual mole que eu dei, não peguei o negocinho, cara, o carinho, a de espome Porra Que isso, cara, dei muito mole Fiquei pensando aqui na morte da mezerra Agora vou ter que ir na, né, na encolho aqui, cara Caraca, mano Meu Deus, tá complicado, rapazes, aqui é meu carmo, cara Tô com o K2 Vou me concentrar aqui, galera Senão não vai rolar Cala, caraca, nem é possível, cara Eu vou mais uma vez com vocês Se não der, eu vou dar um pau E não vou voltar no final da fase, galera Senão vamos ficar no gameplay todo aqui O vídeo todo aqui só nessa fase É o meu carmo Vamo lá, concentrando Aí, garoto Eee, perdi um punguinho Pelo menos acho que... será que passamos? Ai, passamos, graças a Deus, cara Tá Vamos recuperar pelo menos uma vida, né Vamos recuperar uma vida, pelo menos Ai, ai, ai Caraca, mano Próxima fase Depois de que? Ai, meu Deus do céu Eu não vi aí, os caras E aí, dois, 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 dois E aí, dois, dois, dois Ah, eu odeio ser. Eu odeio, cara. Eu odeio ser esse papagaio. Quando aparece o papagaio, ele é legal que ele ajuda a gente, que ela é amigo. Mas eu odeio ele. Quando aparece ele, é porque vai ficar perrengue aqui a parada. Olha, é muito ruim, cara, de você controlar ele. Olha. Meu Deus. Esse mundo é o mundo pra perder vida, cara. Ai, ai. Vamos lá. Que isso? Que isso, cara. Ah, não pergunto isso, cara. Tô perdendo a vida de bobeira. Tô perdendo a vida. Isso. Pelo menos eu peguei um ruminho, né? Descer devagar, tá planhando. Tô tentando bater a abelha. Então, falei. Desce. Tô tentando bater a abelha. 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 A gente já fica nervoso, não tem nenhum barril, vou pegar o UFAS que eu vou pegar. Vai daí, vai daí. Já dá pra dar uma inspirada. Opa! Checkpoint, bem de fácil. Opa! Opa! Claro que eu vou falar. Dois, três! Opa! 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 De novo! Só essa música que me agraram. Não! Não peguei uma bola, vamos pegar esse aqui. Não, não é? O que é? Então, a gente tem que entrar Pra... 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 Ui! Inspira, expira, expira Inspira, expira, expira Inspira, expira, expira Inspira, expira Tem que passar, tem que subir Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Acho que agora tem que ir Vai, 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 vai Detalhe é que não pode nem encostar, cara É tudo espinho Não pode nem encostar na fase Meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai, ai E o papagaio da rir da nossa cara Ai, 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 ai Não pode nem encostar não Meu Deus Caraca Dá pra dar a respirada Dá pra dar a respirada Ah, fim de fase Rapidinho que eu perdi É fio que eu perdi Caraca Caraca, maluco Meu Deus Essa foi o osso Essa foi o osso Foi o osso Ah, trenzinho de novo, cara Ah, não Não quero, não quero Deixa eu ver se tem algum macete aqui Quer dizer, eu deixei meu bonequinho lá em cima É isso mesmo Ah, ele voltou Eu tenho que passar ele É esse mesmo É esse mesmo Tem que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir primeiro É isso? Calma, vai, vai Vai com calma, vai com calma Ai, ai Eu tenho que ir Se inscreva no canal. 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 E... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. Caraca, está tudo muito rápido! Sai, sai! Pra qualquer um, está bom? Não peguei nada mesmo! Caraca, que medo da abelha cara, esse é o chef, chefão, chefão, chefão galera, vamos ver o que que dá hein O que que é pra fazer aqui cara Ah, tava pegando pelas pôs Tchau, te curar, vai vir a abelha Vada, vai pra um pôr Eu já sei que tem que bater Já subi, já subi Merda Ai Eu já sei o que tem que fazer Vamo lá Eu já sei o que tem que fazer Já peguei o esquema, já peguei o esquema Tem que acertar Tem que acertar A guia Tem que acertar 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 Fala se tivesse terminado! Amor não! Só uma, só uma. Aí, aí, aí. Acho que foi, acho que foi. Foi não? Pô, foi nada, cara. Mais uma vez? Ei, caralho. Ai, minha porra, porra, porra. Passamos, porra. Passamos, 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 garota. Galera, outro mundo de gravado aí. Agora a gente vai comendo aí, sei lá, acho que é do Pantasma, sei lá. É do Pantasma mesmo. Então, cara, a gente encerra esse vídeo da parte 4, Donkey Kong Country 2. E galera, você que viu o perrengue aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixe o like pela internet, compartilhe, comenta porque o próximo vídeo a gente vai passar esse mundinho aí, ó, até chegar no final desse Donkey Kong, beleza? Então, cara, sempre em frente, se você é também, já vem comigo porque eu sou o gamer, me enrolei aí no final assim, mas saiu, valeu? Galera, fui. Até a próxima série jogando até zerar.